Música Os vereadores aprovaram o programa Minha Casa Sem Limites. O projeto de lei do Executivo fala sobre a adaptação de unidades habitacionais para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência. De acordo com a proposta, a acessibilidade será feita com a retirada de barreiras e de obstáculos durante a reforma de unidades habitacionais. Ainda de acordo com o projeto, terão direito a este benefício as famílias que atenderem o perfil social e que tenham pelo menos um residente que seja portador de deficiência física ou com mobilidade reduzida permanente, que resida na unidade habitacional por mais de um ano, que tenha renda familiar máxima de até três salários mínimos e que a unidade habitacional não esteja localizada em área de risco e seja legítimo possuidor ou proprietário do imóvel. Michele Collins apresentou duas emendas ao projeto do Executivo. Uma foi acatada e outra rejeitada. Na tribuna, ela explicou o teor das emendas e pediu apoio para a emenda não acatada no parecer final. Se eu sou uma mulher e tenho a casa no meu nome, meu marido é deficiente físico, quer dizer que a minha casa não vai poder ser adaptada? Ou se você é mãe ou pai, tem uma criança e seu filho precisa desse benefício para adaptar a sua casa, essa é a ajuda da prefeitura. Como é que vai ajudar seu filho a adaptar a sua casa se a casa não é em nome da criança? Que a casa tem que estar em nome da pessoa. Então eu gostaria de pedir que essa emenda fosse votada separadamente justamente para nós nos posicionarmos. Mas o presidente da Comissão de Legislação e Justiça, vereador Aerto Luna, fez questão de ler o parecer feito pelo relator do projeto, Felipe Francis Mar. Porquanto, garanto que o município não destinará seu recurso para auxiliar a reforma de imóveis que se apresentem em situação de risco. Tampouco auxiliará aquele que sequer possui a posse do imóvel. Ou seja, traça de medida protetiva do patrimônio público que não deve ser suprimida do texto do projeto e que conduz à rejeição da emenda supressiva de autoria da vereadora Michele Cove. A finalidade de mantermos é proteger o patrimônio, uma vez que se o imóvel está em área de risco, se vai haver algum benefício e essa pessoa é retirada, esse investimento que o poder público fez, ele está perdido. Assim como se a pessoa não é detentora do bem, ela pode ser retirada também do bem. O investimento que o Estado fez, a Prefeitura fez naquele imóvel também vai estar perdido. Então é uma forma de proteger o patrimônio público. Eu concordo da proteção do patrimônio público, mas eu concordo muito mais da proteção da vida. Eu acho que essas pessoas têm que ser valorizadas, têm que ser cuidadas e caberia à comissão ou ao próprio Poder Executivo colocar esse texto de uma outra forma, não excluindo essas pessoas. Porque aqui houve, foi uma exclusão. Porque se a pessoa não é proprietária, então era para estar escrito na lei. Área de risco. O que é área de risco? Se a gente sabe que hoje a maioria da população, se você chegar ali em Casa Amarela, mora em área de risco. E aí? Como é que se faz? A Prefeitura não oferece proteção para essas pessoas, ou até oferece, faz muro de arrimo, coloca algumas lona, algumas coisas no período de chuva. Mas isso não protege as pessoas. Então não tem como a pessoa se mudar daquela área e sair dali para morar em outro lugar. E como é que fica? E essa questão de ser possuidor, eu também concordo que seja da pessoa. Mas tinha que ter algo, dizendo aqui na lei, pelo menos que fosse o filho ou a esposa ou alguém da casa como representante. Agora, do jeito que está escrito aqui na lei, vai excluir essa pessoa de qualquer maneira. Carlos Gueros defendeu a emenda e disse que é preciso incluir os dependentes de deficientes. Me preocupou a segunda colocação de vossa excelência. É a expressão, desde que seja possuidor ou proprietário. Ora, eu posso ser proprietário ou possuidor de um imóvel e o deficiente ser um dependente meu. E aí, como é que fica? Que foi a sua colocação. Eu acho que, nesse ponto, a lei precisava, pelo menos, incluir os dependentes do proprietário ou do possuidor. Porque até a esposa, ela é coproprietária, se for, em regime de comunhão plena de bens, porque ela é meieira. Mas o filho não é. Então, eu estava dizendo aqui que eu acho que deveria haver uma melhor interpretação. Almir Fernando e Jurandir Liberal também repercutiram a iniciativa da colega. Eu concordo com esse destaque, nessa sua emenda. Sou favorável, voto com a senhora. Importante que se vote destacadamente. Aí, peço também, os vereadores possam se preocupar com essa questão, que se possa suprimir essa questão. E que o próprio governo possa avaliar onde vai haver ou não condições de se fazer, dar essa condição necessária para que o deficiente possa receber esse projeto de lei. Mas eu fiquei preocupado e espero que a gente possa acolher essa supressão da lei, desse artigo, para que não sejam excluídas essas pessoas que estão nessas condições de alto risco, de área de risco na cidade do Recife. Foi detectado aqui na cidade do Recife em torno de 10 mil pontos de área de risco. Esses pontos, eles são levantados pela defesa civil. E ele pode ser em área de morro ou não. A tendência maior é que seja em área de morro. Mas não significa que todo mundo que mora em área de morro está em área de risco. Esse esclarecimento, para que, entender que não está nessa concepção de área de risco, está gerando esse clima aqui da dúvida. Mas essa informação, ela é apresentada pela equipe da defesa civil. Então, é que ela qualifica. Portanto, pronto. Então, esse esclarecimento. Michele Collins pediu destaque para a votação da emenda dela. Mas o plenário rejeitou a emenda por 25 votos a 6. Já o projeto acabou sendo aprovado por 30 votos em primeira discussão. Calçadas, no espaço dos pedestres ou dos camelôs. Uma decisão que precisa ser tomada e foi discutida em audiência pública na Câmara. Os detalhes no próximo bloco.